Olá, pessoal. Vou falar sobre Petrópolis, no Rio de Janeiro, que está se desmanchando. Muita chuva, rios que transbordaram, as enchentes e enxurradas, levando tudo que tem pela frente à cidade destruída. Quantas vezes você já viu isso acontecer esse ano aqui? Não só lá em Petrópolis. Aconteceu em São Paulo, Franco da Rocha. Aconteceu em Minas Gerais. Aconteceu na Bahia. Mas isso para falar de 2022, porque todos os anos acontecem essas mesmas cenas. Só mudam os personagens. E muitas vezes são os mesmos personagens. Famílias que perderam tudo no ano passado, perdem tudo de novo esse ano e vão perder tudo no ano que vem. O mais cruel de tudo é ver as pessoas tendo que fazer um garimpo para localizar sobreviventes debaixo dos escombros. Isso é muito cruel. Olha, são dois problemas que resumem essas tragédias anunciadas de inundações pelo Brasil. Preste atenção no que eu vou dizer. Em primeiro lugar, as pessoas vão morar nesses lugares, nessas áreas de risco, porque elas não têm dinheiro, não têm grana, condições de ir morar em lugares seguros. Simples. Então agora, ficam outras casas lá, dependuradas naquele barranquinho, por um punhadinho de terra. Quando é que eu posso voltar para casa? Perguntam para a Defesa Civil, perguntam para os bombeiros. A resposta certa, a resposta coerente, deveria ser nunca mais. Nunca mais, para a sua segurança. Mas é impossível dizer isso. Primeiro porque seria uma crueldade diante da situação, do desespero. E outra que vai para onde? Então, essas pessoas, a elas só resta voltar para aquela mesma casa e continuar correndo risco à beira do abismo. Até que a terra seque e que as lágrimas escorram à vontade no rosto de todas as pessoas que tiveram perdas, inclusive de familiares. Segundo problema insolúvel, o aquecimento do planeta. Ninguém leva a sério isso. Eles ficam aí brincando de fazer reunião, lá na Escócia, os líderes mundiais discutindo o problema, medidas serão tomadas. Que medidas serão tomadas? Ninguém faz nada de concreto para resolver o problema do aquecimento do planeta, que está cada vez pior, cada vez mais acelerado. E nós já estamos vivendo a contagem regressiva. Nove, oito, sete, seis, cinco, para um pouquinho o relógio. Nós estamos na contagem regressiva. E não sabemos quanto tempo na realidade resta para o planeta. E olha, você se disser o objetivo e cirúrgico. Quanto mais pobre a pessoa for, menor é o tempo que ela tem. Porque o problema todo, a crise toda, começa pelas bordas. Nesses lugares, como em Petrópolis. São problemas insolúveis, porque falta tempo, falta dinheiro e falta, acima de tudo, vontade, interesse para resolver esses problemas, construir as obras que são necessárias. Na verdade, pessoal, não vamos nos iludir. Nós chegamos a um ponto sem volta. Em que salvar vidas é o que nos resta. Mal comparando, imagina uma ponte bonita, recém-inaugurada, a ponte estalhada aqui em São Paulo, aquela ponte cheia de movimento, ponte maravilhosa, que é cartão postal. Imagina que você está em cima dessa ponte, se sentindo seguro, mas quando você olha para o lado, de uma ponte na outra, você vê que o mundo ruiu. Tudo desmoronou, só sobrou a ponte de pé. É aí que você está. Aliás, o brasileiro ou está em cima ou está embaixo da ponte. A saída seria, pelo céu, né? Talvez outro planeta. A verdade, nua e crua, é essa. Enquanto nada for feito nesse sentido, dos dois problemas que eu apontei aqui, não vai ter solução. Mas também não dá para a gente abandonar o barco, né? Aliás, barco é o veículo, o meio de transporte ideal para esse ano no Brasil, diante da situação. Precisamos urgentemente de uma arca de Noé. Mensagens que as pessoas me mandam e que são sempre fantásticas. Sobre Arnaldo Jabor. Mr. Vinícius é o nome dele. Ele diz assim, Que perda irreparável, Brito. Eu sou fã, tenho todos os filmes que o Jabor dirigiu em DVD. Inclusive, tem um livro de crônicas dele. Porque o Jabor era cineasta e escritor também, além de jornalista. Um artista à frente de seu tempo. Você tem toda a razão, meu caro Mr. Vinícius. E eu até iria mais longe. Acrescentaria que o Arnaldo Jabor, por necessidade, como ele explicou, a gente viu aí nas matérias, ele acabou saindo do cinema e investindo na carreira de cronista na televisão. Ele fazia os comentários de final de noite no Jornal da Globo. Muito contundente, provocativo, ácido mesmo, sem papas na língua. E ele elevou a crônica a um estado de arte. Como fez também o Nelson Rodrigues no tempo dele, o Milor Fernandes, o Paulo Francis. Lembra do Paulo Francis? Pois é. O Luiz Fernando Veríssimo e tantos outros cronistas. Rubem Braga. A crônica é um produto simples. Eu digo isso porque não tem efeito especial. Não precisa fazer nada mirabolante aqui para gravar uma crônica. Mas precisa pensar, precisa pesquisar, raciocinar, escrever e falar de maneira correta. De preferência com algum charme. Então o Arnaldo Jabor foi um dos melhores cronistas da televisão brasileira. Sobre Bolsonaro na Rússia. As pessoas também mandaram um monte de mensagens aqui. A maioria dizendo, pô, o que o Bolsonaro foi fazer lá na Rússia? Bom, eu não sei o que ele foi fazer na Rússia. Eu sei que o Brasil tem negócios com os russos, então sempre é bom. Mas o momento não era o adequado. Agora eu fiquei até surpreso porque vejo aqui nos sites, a foto, o Bolsonaro deu a mão para o Putin. O Putin, que recebeu o presidente da França, o Macron, naquela mesa de seis metros de cumprimento, a distância, está sendo super gentil com o Bolsonaro. Deu a mão para ele, cumprimentou. Que bom. E isso que o Bolsonaro nem vacina tomou, né? Ou será que o Bolsonaro tomou vacina lá na Rússia? Vai saber. Então, eu estou gostando do desempenho do Bolsonaro porque ele não comprometeu. Até o momento não comprometeu. Mas volta logo, volta logo o Bolsonaro. Aqui, Raimunda, está dizendo assim. Brito, gosto muito de você e do seu trabalho. Que bom que te encontrei aqui no YouTube. Agora vou estar sempre atenta para ver as notícias. A especialidade da casa. A gente procura traduzir o noticiário. As coisas que parecem complicadas, aqui se tornam simples. Cirurgicamente, com objetividade. Olha, tem até pessoas falando de televisão. É, o Vando Oliveira diz assim. Brito, a Globo demitiu duas de três vozes padrão da emissora. Gostaria de saber o que você acha disso. Eu estou entendendo que a Globo deve ter demitido dois entre três locutores que gravam as vinhetas, as chamadas, que são vozes padrão da emissora. Será? Será? Bom, mas isso aí, olha, eu acho o seguinte. A Globo está economizando, gente. A Globo tem muita gordura para queimar. Ela está muito à frente das outras. Mas ela agora está queimando essa gordura. E ela está economizando. Está fazendo cortes aí, mandando pessoas que ganham um salário que ela considera muito alto, pessoas mais antigas de casa, mandando embora. Então, ouça o que eu digo, tá? Para trazer esse assunto para uma coisa mais conceitual. Nos dias atuais, ninguém deve ficar, achar que um emprego dentro de uma empresa é para sempre. Porque não é. Rose de Paula, ela diz. Brito, estou preocupada com a situação de Rodrigo Faro na Record. Como assim? Só porque caiu a audiência? Queria saber o que você acha. Será que não está na hora do Rodrigo Faro mudar de emissora? Rose, você é fã, né? É fã do Rodrigo Faro. Mas é minha fã também, porque está aqui. Olha, o Faro é uma contradição. Porque ele é um dos mais jovens apresentadores de programas antigos que estão em final. Estão se desgastando e não vão mais existir, que são os programas de auditório. O Rodrigo Faro é um jovem, né? Um jovem. E ele precisa se mexer. A Record também precisa ajudar o Rodrigo Faro para que esse programa que ele faz, que é um programa de auditório, tenha um tempo, uma sobrevida. Mas não é fácil, porque esse tipo de programa está sendo sumariamente substituído por reality shows. Então, se eu fosse o Rodrigo Faro, que já a essa altura do campeonato já fez o seu pé de meia, está numa boa, mas ele é um cara que luta pelo programa dele, pela equipe dele. E isso é mais importante do que o dinheiro que ele fatura. Lutar pela sua equipe para preservar os empregos e pelo seu público em respeito ao seu público. Isso sim é o que importa e não a audiência. Mas acontece que você precisa da audiência para ter o patrocínio, para ter o investimento, para permanecer em evidência. Então, se eu fosse o Rodrigo Faro, eu continuaria essa luta, mas já me preparando para fazer outro tipo de programa, que seria, no caso, o reality show que lá na Record tem nos montes. Mas, inclusive, a Fazenda, acho que o Rodrigo Faro, até já teve uma experiência na Fazenda, ele apresentou a Fazenda de Verão, eu acho que o Rodrigo Faro seria o cara para apresentar a próxima temporada da Fazenda. Mas como o Adriano Galisteu está lá, já está garantida, então eu não vou ficar fazendo essa campanha aqui, porque não tem o menor sentido. Mas, daqui para frente, eu acho que o Rodrigo Faro, na minha opinião, deveria estar aberto a essa possibilidade. Se não for a Fazenda, que seja um outro reality show, mas não vai ter outra saída. Tá bom? E vejo aqui, até que as notícias, vejo até com uma certa alegria que a Globo vai investir de novo na... Como é que chama a menina? Apresentadora aí que fazia o Se Joga. Como é que é? Zig-zag. Fernanda Gentil. A Globo resolveu que vai investir de novo, vai tentar um outro programa com ela. Ela é ótima. Ela é ótima. Mas a Globo tem que colocar ela no lugar certo, no programa adequado. Aproveitar o conhecimento esportivo que ela tem, a simpatia dela. E não ficar inventando esse tipo de programa, porque isso aí só queima o apresentador. Mas eu fico feliz que pelo menos a Globo está se mostrando disposta a acreditar ainda na Fernanda Gentil. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui nessa crônica, aqui no Lado B, a notícia com Brito Júnior, não tem preconceito com o assunto. A gente fala de tudo, desde que seja notícia. Ah, e antes que me perguntem sobre a expulsão de Maria no BBB, aquele balde na cabeça foi dado com força, hein? Acima do normal, com certa maldade. Mas eu não expulsaria. Daria a ela uma punição, com certeza. A punição a gente poderia até imaginar, poderia até perguntar para o público. Que punição vocês acham que a Maria deveria receber? Dá três hipóteses e o pessoal escolhe. Mas eu acho que não era caso para expulsão. Mas essa é a minha opinião, né? O problema atual do Big Brother, que está na sua vigésima segunda edição, é que estão tentando acordar os participantes desse sono profundo em que se encontram, com baldes de água fria. Daqui a pouco vão dar a ideia de dar choque neles também, choque elétrico. Cara, é só um programa de televisão. Não é um tribunal. E não é um campo de concentração. Tá certo? Agora, reparei também que na mídia, o Big Brother perdeu bastante do espaço que ocupava. Sempre foi assunto principal, cobertura intensa e agora diminuiu bastante. O que significa, é um outro termômetro, que o programa desta vez parece que não deu certo. Mas como o programa está em andamento, é ao vivo, eles estão lá os participantes o tempo todo, a qualquer momento podem acontecer coisas naturalmente que reativem os participantes. Só que, na minha opinião, para fechar agora esse assunto e fechar a crônica de hoje, eu acho que não é assim, sabe? De maneira antinatural, artificial, com a interferência da produção, coloca a casa de vidro, faz jogo de discórdia lá com frases absurdas, expondo às pessoas a humilhação. Não é isso que tem que acontecer. A televisão precisa, antes que ela acabe, se conscientizar que veículo de comunicação é um lugar para você cultivar a amizade, o pensamento positivo e não para semear a discórdia e o ódio. Como me parece, estão começando a fazer de novo nesse tal de BBB. Era isso. Fique ligado, a qualquer momento vem nova crônica aqui no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.